Pessoal, quem tá agora chegando em Montes Claro? É. Olha o cavalo na beira da pista aí, pessoal, solta, ó. O cavalo é uma égua que tá bem gordinha. Tá vendo, pessoal? É uma égua. Provavelmente tá prenha. Porque ela tá muito bonita, muito gordinha. Aí a hora que ela resolver atravessar a pista, não tem quem segura. E vem chuva, pessoal, vem chuva. Parei ali, abasteci, pessoal. Tomei um banho, almocei, já aproveitei e já fiz um pit stop só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver a serra de Montes Claros Mas tudo indica pessoal Que tem um par e siga aí pra frente Olha o trovão Tudo indica que tem um par e siga aí pra frente pessoal Porque tá formando comboio pessoal Apesar que a subida ali sempre forma comboio né Os veículo pesado Olha a chuva pessoal A BR 251 antes disse que teve bastante acidente pessoal É só chover Apesar que na 251 não precisa nem chover né Mas quando chove Fica pior ainda pessoal Os lixão aí do lado direito pessoal Bom tanto Onde quoi Que tem um par e siga aí Então Troca Se inscreve Te Tinta 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 E Tinta 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 Vamos lá. Vamos lá. E faz falta outra faixa aqui, ó, pra você ver. Tá um comboio pra trás. Tô planejando ultrapassar ele, mas... Por enquanto, não... Até teve oportunidade, mas era faixa contínua, pessoal. Então... Não ia arriscar em faixa contínua. Não é o certo. Faixa contínua. Olha, então eu vou esperar a melhor hora e eu ultrapasso ele. Porque mesmo que seja uma coisinha de nada, pessoal, você encontra uma viatura e você se lasca numa multa. Mesmo que você pode olhar lá embaixo, não tem ninguém. Mas sendo faixa contínua, você corre o risco de tomar uma multa, pessoal. Diminuiu um pouco a velocidade também, pessoal. Porque essa serra aqui é perigosa. De natureza. E aí chovendo, pessoal, ela dobra o perigo dela. Escorregadia. Deixa eu viscando desse jeito. Olha lá, galera. Tá na pressão aí do lado esquerdo ali, hein. Então, tirando terra, virado no giraia, pessoal. É chuva passageira, pessoal, mas já é o suficiente pra causar um acidente. Já é o suficiente, pessoal, pra causar um acidente. Por isso que eu tô descendo devagar, galera, devagar. Ela é muito pesada, pessoal. Ela é uma serra curta, mas ela é pesada. E o asfalto, pessoal, é escorregadinho. Olha o novo viaduto lá, pessoal. Olha o novo viaduto lá, pessoal. E agora já deu uma secada aqui, ó. Aqui já melhora pra você andar um pouco, pessoal. O pessoal tá trabalhando aí, cara. Só não vai render a obra como que tem que render, né. Deixa eu ouvir, né. Mas estão trabalhando aí, galera. Estão trabalhando. Tome de água. Olha o tour que vai ficar, pessoal. Olha o barro. Esse barro é um perigo, hein, galera. Esse barro é um perigo, pessoal. Olha o barro é um perigo. 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 Olha tanto que ele possa dar agora, pessoal. Tá vendo? A armadilha. Principalmente pra veículo leve. Olha aí pra vocês verem aí, ó. Tá vendo aí o trampo de água empossada? Tudo água com barro ainda, pessoal. Você vê pela cor. Você vê pela cor. Você vê pela cor. Saiu tanto de água aí, pessoal. Tá formando aquelas panelas. Já forma as panelas. Aí vai enchendo de água e vira aquela piscina, pessoal. Tudo afundado. Isso aqui não tá... Você falar que isso aqui tá feio, você tá elogiando. Você falar que isso aqui tá feio é elogio. Outro lugar perigoso é a Serra de Francisco de Sá, pessoal. Chovendo, chovendo. Chovendo se você parar no meio do morro. Você vai patinar, pessoal. Eu já patinou. O caminhão já patinou lá. Já patineu lá. Um dia que eu peguei um comboio, pessoal. E aquele ditado com medo de dar caminho. O comboio parando no meio do morro, pessoal. E pra sair depois? Mas falta um olhado. Saia, mas saia dando soco, pessoal. Patinando. Aquilo lá é uma porcaria, pessoal. Eu falo alguém bem claro. Vamos torcer que não tenha comboio e não esteja chovendo na Serra de Francisco de Sá. Ou se estiver chovendo, não tem comboio. O caminhão já sobe direto, pessoal. Você não para lá no meio do morro. Mesmo subindo direto, pessoal. O caminhão ainda sobe patinando, ainda. Anos e anos. Anos e anos. E a novela se repete, pessoal. Isso tem gente que às vezes ainda fala Ah, vai fazer privatização, concessão. Tem gente que acha ruim. Mas o serviço público é uma porcaria. Falar o português claro. Exato que tem lugar, mas nem com concessão privatizada. E continua é uma porcaria do mesmo jeito, né? Tem isso também. Não cumpre o contrato. Olha lá, pessoal. Está desviando o pessoal lá no meio da terra de novo, galera. Está de brincadeira comigo, olha. Agora imagina chovendo você passar no meio da terra, pessoal. Isso vai dar em ar aqui, hein? Olha lá a carreta descendo lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue dar um sumo aqui, galera. Foi muito, né? Aí, vamos deixar no... Está vendo lá, pessoal? Descendo lá e se a carreta der de... Aí. Se a carreta der de empurrar, pessoal, o cavalo... Naquele barro que era terra vermelha aqui. Ela não segura, não. Olha lá do lado esquerdo. No asfalto, pessoal, já empurra, não segura. Agora você imagina na... Na terra, pessoal. Olha o cavalo patinando, pessoal. Está patinando, olha. É que daí vocês não conseguem perceber, pessoal. Estou vendo que ele está acusando aqui no painel. Para vocês verem, pessoal. Está patinando, olha. O que eu estou falando, é... É que aí vocês não conseguem perceber, pessoal. Mas ele está acusando no painel que está patinando, olha. Isso porque eu ultrapassei aquele outro lá. E aí o cidadão de carro atrás de mim, pessoal, colado atrás. É brincadeira, viu? O caminhão escorrega, pessoal. Opa! Trava no meio do morro, ele dá na traseira. Eles estão mexendo aí, pessoal. Tomara que eles me fazem um bendito de um asfalto que não seja escorregadinho, pessoal. Igual esse outro aqui do lado de carro. Vou embalar um pouquinho, pessoal. Mas também você tem que tomar cuidado no embalar também. Se não, você sai para fora da pista. Aí, pessoal. Esse asfalto aqui já está com mais... Com mais garro, olha. Aquele asfalto velho ali parece uma barriga de cobra, pessoal. Você perdeu o embalo, pessoal. Igual naquela ultrapassagem daquele caminhão ali. Se eu não ultrapasso ele, não sei não se eu não tinha ficado no meio do morro. Aí ia ter que parar de chover, secar o asfalto, pessoal, para você conseguir sair. É muito perigoso, pessoal. Perigoso. E está judiando os caras de novo, jogando os caras no meio do que a terra, pessoal. Esse anel viar também, olha, já virou uma novela, viu? Que faz tempo, pessoal. Faz tempo. Agora que eu dou mais uma embalada, mas aí para cima já está mais tranquilo, pessoal. Aquela serra de Francisco de Sá, galera, é o que eu estou falando para vocês. Vocês viram ali, o caminhão já estava patinando. Você imagina naquela serra de Francisco de Sá. Caminhão carregado pesado, pessoal. Aí agora para cá já está tranquilo. Olha os radars novos, esses um aí, pessoal. Esses caixotes brancos novos aí que eles estão colocando. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL